Carta de São Paulo aos Efésios 1, 3, 14, 3 a 10 Para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos acumulou no seu bem amado Pelo seu sangue nós somos libertados Nele as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza de sua graça Que Deus derramou profundamente sobre nós, abrindo-os na toda sabedoria e prudência Ele nos fez conhecer o mistério da sua verdade O desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo Para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro Tudo que está no céu e tudo que está sobre a terra Palavra do Senhor, graças a Deus